Clínica Doutor Murilo Amaral, Laboratório de Análises Clínicas Iris Amaral, mais respeito à sua saúde. Aqui você encontra exame toxicológico para CNH e concurso, exame de intolerância à lactose, teste do pezinho, exame de sexagem fetal, exame de DNA ou teste de paternidade e exames complementares, tecnologia, confiança, qualidade e carinho. Tudo isso num só lugar. Laboratório de Análises Clínicas Iris Amaral, de segunda a sexta-feira, de seis às dezesseis e trinta. E aos sábados, de seis e trinta às dez e meia da manhã, Avenida Edson da Mota Correia, 701 Centro, Calcaia, Ceará. Telefone 3342-2121. Clínica Doutor Murilo Amaral, a clínica da família.